Ligadas ao sonho olímpico, a professora Niedja Balbino, a diretora escolar Lucilene Rodrigues e os estudantes Luan Gonçalves e Beth Samara foram contemplados pelo programa Inspiração Internacional. O programa Inspiração Internacional é o legado cultural que Londres prometeu ao mundo se fosse aceita como sede das Olimpíadas de 2012. É um programa que está sendo desenvolvido em 20 países, onde jovens são escolhidos, passam por um treinamento, um treinamento que envolve liderança esportiva, trabalho em equipe, artes, cidadania. O programa existe desde 2008 e foi a primeira vez que a Alagoas foi contemplada. Luan e Beth estudaram na Escola Estadual Romeu de Avelar, no tabuleiro do Martins, até o último ano, quando ingressaram na universidade. Lucilene explica que a escola abraçou o projeto desde o início. Em janeiro de 2008, o projeto começou na escola e a direção abraçou o projeto, entendeu que era uma oportunidade ímpar para a escola, porque mobilizaria jovens, adolescentes, crianças, em busca de uma cidadania mais plena, trabalhando o esporte, as artes. Em 2007, a tocha do Pan-Americano passou pelas ruas de Maceió. 20 pessoas ligadas ao esporte carregaram a tocha pelo percurso de 25 quilômetros. A tocha que Luan irá carregar será das Olimpíadas de Londres, no mês de junho, lá na Inglaterra. Eu me sinto muito orgulhoso por isso, espero representar muito bem a nossa terra, o meu país, a minha escola e os meus amigos que contam muito com tudo isso, que contam com a minha atuação lá dentro. Eu quero deixar todo mundo orgulhoso, vou fazer isso muito bem. Já a Beth participará como voluntária dos Jogos Escolários do Reino Unido ainda este mês. Ela viaja hoje para a Inglaterra. E o idioma, Beth, como está? Meu inglês, assim, é o básico, né? Mas eu acho que é por isso que a Niedja vai ficar do meu lado, vai ficar me ajudando. Eu acredito que eu vou aprender muito, porque não tem como aprender melhor do que na prática, né? Você começa, tem que se desenvolver, tem que desenrolar, então vamos ver o que vai dar, né? O sonho de ir para a Inglaterra e fazer parte do sonho olímpico aconteceu graças à professora Niedja, que acreditou desde o começo. Eu me emociono por saber que isso para eles é uma vitória, né? É uma vitória para a escola, né? Para a direção da escola, que teve que lutar para a gente manter esse programa aqui. É uma vitória também, acredito que minha, também tomo isso para mim também. E principalmente deles, que foram os protagonistas de todos os trabalhos que a gente realizou aqui na escola. Obrigada. Obrigado.